Eu tô ficando com pena de você, beijo todo mundo e não conseguiu me esquecer Diz que superou, me tirou do coração, mas se eu chegar perto a calcia cai no chão Eu tô ficando com pena de você, beijo todo mundo e não conseguiu me esquecer Diz que superou, me tirou do coração, mas se eu chegar perto a calcia cai no chão Mas se eu chegar perto tu não sabe dizer não, mas se eu chegar perto segura o coração Só eu faço aquelas paradinhas que tu gosta Só eu faço aquelas paradinhas que tu gosta Quer me esquecer, só perder na memória Quer me esquecer, só perder na memória Eu tô ficando com pena de você, beijo todo mundo e não conseguiu me esquecer Diz que superou, me tirou do coração, mas se eu chegar perto a calcia cai no chão Mas se eu chegar perto tu não sabe dizer não, mas se eu chegar perto segura o coração Só eu faço aquelas paradinhas que tu gosta Só eu faço aquelas paradinhas que tu gosta Só eu faço aquelas paradinhas que tu gosta Quer me esquecer, só perder na memória Quer me esquecer, só perder na memória Vixe, é mais um do DJ Guga Esqueça tudo, bebê